A CIDADE NO BRASIL Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Já vem brilhante a aurora, o sol anunciar, de cor reveste as coisas, faz tudo cintilar. Ó Cristo, sol eterno, vivente para nós, saltamos de alegria, cantando para a flor. Do Pai, ciência e verbo, por quem se fez a luz, as mentes para vós, levai Senhor Jesus. Que nós da luz os filhos, solícitos andeus, do Pai eterno a graça, dos atos expresseu. Profira a nossa boca, palavras de verdade, trazendo a alma ao gozo, que vem da lealdade. A vós, ó Cristo, a glória, e a vós, ó Pai também, com vosso Santo Espírito, agora e sempre. Amém. Quem tem mãos puras, inocente e coração, subirá até o monte do Senhor. O Senhor pertence à terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povo voam. Quem tem mãos puras, inocente e coração, quem não dirige a sua mente em paz. Quem tem mãos puras, não adora ao crime, nem jurá falso para o dano de seu próximo. Sobre este, desce a benção do Senhor, e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração do que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. Ó portas, levantai vossos plantões Elevai-vos bem mais alto a antigas portas Afim de que o Rei da Glória possa entrar Dizei-nos quem é este Rei da Glória É o Senhor o valoso, o impotente O Senhor o poderoso nas batalhas Ó portas, levantai vossos plantões Elevai-vos bem mais alto a antigas portas Afim de que o Rei da Glória possa entrar Dizei-nos quem é este Rei da Glória O Rei da Glória é o Senhor, o impotente O Rei da Glória é o Senhor, o Deus do Universo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Quem tem mãos puras, inocente coração Subirá até o monte do Senhor Vossas obras celebrem a Deus Exaltem o bem sempre eterno Vós sois grande Senhor para sempre E vosso reino se estende nos secos Porque vós castigais e salvais Fazeis descer aos abismos da terra E de lá nos trazeis novamente De vossa mão nada pode escapar Vós que sois de Israel, dai-lhe graças E por entre as nações celebrei O Senhor despeçou-vos na terra Para narrar Para narrar de sua glória entre os povos E fazê-los saber para sempre Que não há outro Deus além dele Castigou-nos por nossos pecados Seu amor haverá de salvar-nos Compreendei o que fez Vossas obras para nós Dai-lhe graças com todo respeito Vossas obras celebrei a Deus E exaltem o rei sempre eterno Nesta terra do meu cativeiro Averei de honrá-lo e louvá-lo Pois mostrou-vos seu grande poder Sua glória nação pecadora Convidei-vos, enfim, pecadores Diante dele vivei na justiça E sabei que se ele vos ama Também vos dará seu perdão Eu desejo de toda a minha alma Alegrar-me em Deus, Rei do Céu Bendizei-os, Senhor, Seus eleitos Fazem festa e alegres louvaios Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Vossas obras celebrei a Deus E exaltem o rei sempre eterno Ó justos, alegrai-vos no Senhor Aos vetos fica bem glorificado Dá graças ao Senhor ao sondar Na mira de descorda, celebrei Cantai para o Senhor um canto novo Com arte sustentai a louvação Pois esta é a palavra do Senhor Deus ama o direito e a justiça Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a sua graça A palavra do Senhor A palavra do Senhor criou os céus E o sopro de seus lábios as estrelas Como no outro e juntas águas do oceano E mantém no seu limite as grandes águas A glória ao Senhor a terra inteira E o respeitem os que habitam o universo Ele falou e toda a terra foi criada Ele ordenou e as coisas todas existiram O Senhor desfaz o plano das nações E os projetos que os povos se propõem Mas os desígnios do Senhor são para sempre Os pensamentos que Ele traz no coração De geração em geração vão perdurar Feliz o povo cujo Deus é o Senhor E a nação que escolheu por sua herança Nos altos céus o Senhor olha e observa Ele se inclina para olhar todos os homens Ele contempla do lugar onde reside E vê a todos os que habitam sobre a terra Ele formou o coração de cada um E por todos os seus atos se interessa O rei não vence pela força Nenhum guerreiro escapará por seu vigor Não são cavalos que garantem a vitória Ninguém se salvará Ninguém se salvará por sua força Mas o Senhor pousa Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem E que confiam esperando em seu amor Para dar a morte e libertar as suas vidas E alimentar as suas vidas E alimentar-nos quando é tempo de penúria No Senhor No Senhor nos esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso nosso coração se alegra nele Seu santo nome é nossa única esperança Sobre nós vem a senhora a vossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai É hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada. O dia vem chegando. Despojemos-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia. Procedamos honestamente como em pleno dia. Meu escudo e proteção em vós espero. Minha rocha, meu abrigo e salvador. Meu escudo e proteção em vós espero. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu Deus, sois o rocheiro que me abriga. Meu escudo e proteção em vós espero. O Senhor fez surgir um poderoso salvador, como falara pela boca de seus santos e profetas. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso salvador, na casa de Davi seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvarmos. Para salvarmos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento abra o nosso pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele. Enquanto perdurar em nossos dias, serás profeta do altíssimo homem lindo. Pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos. Anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que é sobre nós para brilhar o sol nascente. Para iluminar a quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados. E para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor fez surgir um poderoso Salvador, como falara pela boca de seus santos e profetas. Amém. Irmãos e irmãs, chamados a participar de uma vocação celeste, Bendigamos a Jesus Cristo Pontífice da nossa fé e aclamemos. Senhor nosso Deus e Salvador Rei Todo-Poderoso, que pelo batismo nos conferistes um sacerdócio régio, fazeis da nossa vida um contínuo sacrifício de louvor. Senhor nosso Deus e Salvador Ajudai-nos, Senhor, a guardar os vossos mandamentos, para que, pela força do Espírito Santo, permaneçamos em vós e vós permaneçais em nós. Senhor nosso Deus e Salvador Dá-nos a vossa sabedoria eterna, para que ela sempre nos acompanhe e dirija os nossos trabalhos. Senhor nosso Deus e Salvador Não permitais que neste dia sejamos motivo de tristeza para ninguém, mas causa de alegria para todos os que convivem conosco. Senhor nosso Deus e Salvador Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Acolhei Senhor as preces desta manhã E por vossa bondade iluminai as profundezas de nosso coração Para que não se prendam por desejos tenebrosos Os que foram renovados pela luz de vossa graça Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém Amém